Em Presidente Prudente, o número de multas ligadas à zona azul aumentou mais de 500% no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Tem gente que estoura o tempo e outros sequer colocam o cartão. A tendência é que esse número aumente ainda mais, viu? Já que as áreas da cidade com estacionamento rotativo serão ampliadas. As novas áreas de zona azul ficarão no entorno da rodoviária Poupa Tempo, Procon e em mais ruas do centro. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade, são regiões da cidade que concentram um grande volume de veículos e que necessitavam de atenção por conta das reclamações de falta de vagas. E um dos locais que também vai passar a ser zona azul é o estacionamento da rodoviária, onde a gente está. Aqui, de acordo com a CEMOB, muitos motoristas param e deixam o carro por horas, quando o tempo de permanência está na placa. É de 30 minutos. Sempre foi motivo de reclamação. Pessoas que deixam seus veículos aqui ficam o dia inteiro. Outras pessoas vão em viagem, seguem em viagem para a região, algum lugar, e estacionam seu carro aqui, impedindo a rotatividade de outros usuários, que às vezes vêm fazer um serviço rápido na rodoviária ou na região, não teria condições de estacionar. E por ser um local público, optamos também de colocar a zona azul aqui dentro. E as multas por deixar de usar o cartão nas áreas onde há zona azul e por quem ultrapassa o tempo limite pré-determinado, aumentaram mais de 540% no comparativo do primeiro trimestre do ano passado com o mesmo período desse ano. Passaram de 121 para 782 autuações. O decreto que autoriza a expansão do estacionamento rotativo foi assinado esta semana, mas ainda não há data definida para o início da operação do sistema. Vamos fazer um estudo dos pontos fixos, como foi feito no quadrilátero, para que a gente já, num futuro rápido aí próximo, a gente já comece a fazer a sinalização das placas e para começar a cobrança. Ainda conforme a CEMOB, a operação com as vendas de cartões vai ser a mesma praticada na região central, atualmente feita pela Casa do Aprendiz Cidadão. Os estudos, até agora, apontaram um aumento de 230 vagas com as novas demarcações do estacionamento rotativo. Eu acho bom, eu acho que pelo menos a gente tem um lugar para estacionar, não precisa ficar correndo para lá, para cá, né? Não sei dizer se vai beneficiar muito o pessoal aí. Ah, não é bom não? Porque às vezes, igual eu fiz, só ali comprar uma passagem, aí eu vou ter que pagar uma zona azul de uma hora, sendo que eu fui ali 20 minutinhos.